E tamo de volta com mais Duna, Spice War, a guerra pelo Sazon. No vídeo passado, nós invadimos o território dos nossos inimigos aqui, os Vérnios. Pilhamos duas cidades deles aqui, deixamos eles na merda aqui. E eu vou tá seguindo o processo de pilhagem das outras cidades deles aqui. Eu vou tá seguindo com o plano de pilhar as cidades deles mais um pouquinho. Vamos vir aqui. Produção, reintegração, menos custo de regeneração, ponto de comando. Tem coisa aqui que eu queria, acho que eu vou pegar a academia militar agora, pra gente liberar heróis. Ah, peraí, peraí, não. Isso não. Vamos pegar vale protegido pra liberar, pra ter menos manutenção de coisas que custam... Coisas que custam solare, né? Vamos lá. Quem estiver assistindo, like, comentário, se inscreve se você estiver gostando do vídeo. O negócio é o seguinte, equipe de catadores... Martelador pra chamar insetos, sabotar defesas... Probe... Acho que sabotar defesas é legal, né? Vamos pegar isso aqui, vamos pesquisar isso aqui que é interessante. Probe... Não, vou guardar. Fornecimento de suprimento... Diplomacia de arraques... Inteligência de apoio... Tem coisas aqui que eu gostaria muito de ter, mas eu vou precisar de... Ó, queria assassinar a facção dos inimigos verneos. Mas isso é difícil, essas coisas de conseguir. Eu vou ficar de boa aqui tentando... Tentando pegar aqui, pra gente ver o que faz. A gente... Ah, eu posso colocar um agente aqui, ó. Pronto, aqui vai produzir mais inteligência, vai lá. Aqui tem contra-inteligência, maluco! Eu não sabia disso, desses bônus aqui. Eu tô perdidaço nessa parte aqui. Pelo menos nessa aba desse bônus aqui. Eu não posso recrutar nenhum soldado, galera. Eu tô com... Eu tô com tudo cheio aqui. Deixa eu ver o arsenal. Eu posso equipar esse robô aqui com alguma coisa. Deixa eu ver... Campo de suporte... Capacidade de transporte... Acho que eu vou pegar... Protocolo CRA... Ah, aqui dá pra colocar mais coisas aqui, olha só. Vamos ver. Mais poder, menos dano corpo a corpo. Você... Mais velocidade de ataque. Você... Dá menos 20% de dano sofrido a unidades aliadas. Não sei se isso é bom, não. Vamos pegar a experiência da mais poder. Vamos pegar pra você coisas aqui que envolvem velocidade. Você é defesa. Sem condições de... De... De ter isso aqui como tanque. Sem defesa. Beleza, equipei todo mundo aqui. Eu acho que eu vou me desfazer de umas unidades aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou me desfazer de umas aqui. Dispensa. E eu vou me desfazer de uns guardiões. Deixa eu ver. Precisa de requisito. Precisa de ponto, né? Eu vou me desfazer de um soldado. Vaza. Pronto. Agora eu tenho outro guardião aqui. E eu posso até recrutar mais um cara com arma pesada. É isso? Legal. Vou colocar ele pra vir pra cá. Enquanto a gente invade a cidade do inimigo ali. Vamos lá. Vamos apilhar aquela cidade ali. Eu tô com 78 pontos apenas de... De autoridade. Estar em guerra contra as facções é bom pra gente, né? Ganhar autoridade. Mas ao mesmo tempo, sei lá. Contratar pra espalhar propaganda. Eu precisava disso aqui. Desse negócio aqui. Vou precisar de mil pra conseguir aquilo ali. Eita, tá cheio de robô aqui. Vamos matar. Mata os robôzinhos. Vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Pra não morrer pras minhocas. Eu não quero morrer pras minhoquinhas, não. Mata todo mundo aqui. Nosso dano é muito alto, cara. Vamos liberar essa cidade, na moral. Vamos liberar essa cidade aqui. Eu não quero inimigo com uma cidade próxima da minha. De jeito nenhum. Eu vou liberar ela. Vamos quebrar isso aqui, que é esse nodo aqui. Local de interesse. Resolve. Construção concluída. Mão de obra. Eu vou fazer mais construção militar, galera. Quartel. Célula de combustível. Vou fazer isso aqui depois. Quebra tudo isso aqui. Nossa, que demora, cara. Que demora pra quebrar aquilo ali, meu irmão. O pagamento já foi feito. As ações da Showa, elas estão tranquilas. Eu virei investidor. Eu produzo mais influência. Já, já vai ter o Landsraad, provavelmente. Um... Mate oito milícias. Isso aqui eu vou descobrir depois. Eu vou ganhar um guardião. Pera. Encontre e resolva três descobertas fora do território com unidades militares. Uma. Duas. Três. É. Dá pra fazer já. Essas descobertas já. Olha os caras vindo aqui. Atrás da gente. Vamos acabar com os caras aqui. Ó. Vem você pra cá. Vem você pra cá. O jogo mandou descobrir três descobertas fora do meu território. Vou pegar. Consegui. Consegui destruir isso aqui. Cara, foi difícil, maluco. Vamos quebrar tudo que os caras têm aqui. Tomara que não dê merda aqui, né? Deixa eu ver. Coisa de estadismo. Talvez seja bom fazer um prédio aqui de reputação no Landsraad. Não sei. Sabe? Hegemonia. Conseguir hegemonia é muito bom. Centro de pesquisa. Talvez, talvez. Vamos pensar. Essa cidade aqui vai ser livre dos meus inimigos. Não quero eles aqui. Lembrando que no modo conquista, essa é a primeira batalha da gente. Primeira de muitas. Então... Provavelmente a gente vai ter que destruir esses caras aqui de novo. Em outro mapa. Ataca aqui. Olha o dano, mano. Que a gente dá, cara. Os caras não aguentam não. Eles correm. Deixa eu ver como é que tá aqui o progresso. A gente vai descobrir uns negócios aqui. Eu preciso de grana, galera. Eu preciso de grana. Eu preciso colocar... Dinheiro nos lugares aqui. Dinheiro aqui. Dinheiro é o que eu mais preciso no momento. Aqui já tem dinheiro. Aqui não tem dinheiro ainda. Vou colocar dinheiro aqui. Eu preciso de solare, cara. Eu vou ter que tomar esse território aqui em cima, provavelmente. Pra eu ganhar solare. Tá em falta? Se não tivesse em falta, eu nem vinha pra cá. Mas como tá em falta, né? Olha os caras, mano. Eles vêm pra cá pra tentar impedir meu ataque. Eles não conseguem, não. Manter posição aqui. Olha isso aqui. Táticas em linha de frente. Como tem um do lado do outro. Ele tá próximo de um amigo. Ele luta melhor. Isso é legal pra caramba. Esse bônus é bem legal. Acho que eu vou tomar essa região aqui também por causa do pascreto. Mas eu vou ficar de olho primeiro no dinheiro aqui. Boa. Pegamos a grana aqui. Eu poderia mandar ele pra outro lugar? Vou mandar ele pra cá. Mandar ele pra cá, pra onde tem o território dos fremen. Poder tomar esse lugar aqui. Será que os fremen vão me atacar? Eu tenho um pacto de não agressão com eles. Vamos aqui vasculhar aqui. Pegar um robozinho. Boa. Mais um objetivo cumprido aqui. Lansrad vai começar logo, logo. A gente já tá... Será que eles vão tentar fazer trégua forçado? Eu não vou deixar. Se o cara tentar fazer aquela trégua forçado que eles fazem com o Lansrad, eu vou só ignorar. Não vou deixar, não. Eu tenho 12% das ações. Eu tô indo bem. Eu não vou deixar ninguém fazer paz aqui, não, cara. Vou acabar com eles. Mais autoridade. Manutenção, menos manutenção de solare, mais produção de autoridade. Olha. Direitos trabalhistas. Eu vou botar tudo que tem aqui. Vou botar tudo que tem aqui. Vou botar 150 aqui. Vamos lá. Boa, ganhei. Caramba. Mais direito trabalhista. Ferrou. Eu vou ganhar solare e vou ter mais problema com direito trabalhista. Aí é foda, né? Sindicato dos vendedores de água. Hum... Eu posso apoiar? Vamos apoiar esse sindicato aqui, pronto. Eu poderia ter feito isso antes, mas agora já era. Bom, paz eles não conseguiram, né? Anda, pega logo aqui. Libera logo esse lugar aqui, jogo. Pronto, é nosso aqui. Como é que eu... Aê, resolvemos. Resolvemos aqui. A recompensa foi um guardiãozinho. Vou vir pra cá. Não posso anexar pacificamente aqui, infelizmente. Mas vamos botar esse drone aqui pra fazer as coisas direitinho. Beleza, expulsamos os nossos adversários daqui. Vamos se recuperar aqui. É muito bom ter dois guardiões, cara. Uns guardiões pesadão pra defender a gente. Talvez eu deva continuar indo pra cima dos inimigos, né? Déficit de recurso? Ponto de comando? É, ponto de comando é o recurso que eu preciso pra... Pra criar mais unidades. Definitivamente é um recurso que eu preciso... Que eu preciso recuperar, né? Hum, tô sem dinheiro pra mandar alguém ali. Deixa eu ver aqui. Você não tá se recuperando não, maluco? Recupera a vida logo. Vou ter que vir pro posto avançado aqui pra recuperar a minha vida. 137. Talvez eu deva tomar esse lugar agora. Deixa eu me recuperar primeiro. E aí eu vou poder mandar eles voando pra cá. Ah, o que que é isso aqui? Ah, como eu tô com déficit, ele fica perdendo o ponto. Que droga, cara. Vou ter que mandar alguém embora? Vou ter que mandar esse cara embora. Pronto. Fiquei com 41. Maldito jogo. Fiquei com 41 só, cara. Vou ter que mandar um guardião embora. Tchau. Pronto, recuperei. Ah, mano. Isso aleijou a minha economia. Vamos lá. Recolhe aqui. Pronto. Tô com hegemonia agora. E vem todo mundo pra cá logo pra tomar aqui o negócio de dinheirinho aqui em cima. É nosso. É tudo da casa a trades. Os caras, será que eles vão vir pra cá? Vamos construir um negócio de mísseis aqui. Não quero ter que me preocupar com idiotas aqui, não. Vai, maluco. Voa. O que é isso aqui? Ah, minhoca. Beleza. Vocês foram ou não foram pro lugar ali? Ah, não. Eu cliquei errado. Eu sou burro. É aqui, ó. Pronto. Vai gastar um dinheiro, mas tamo indo. Assimilação cultural. Eu vou gastar muito menos agora. E eu libero a Assembleia de não sei o que. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui com os Fremen. Eu tenho mil e pouco de não sei o que. Será que os Fremen tem dinheiro pra mim? Eles tem bastante. Vocês querem inteligência, Fremen? Eu dou inteligência pra vocês. Você não tem escola pública, né? Eu dou 120 e vocês me dão moeda. Ah, malditos Fremen. Deixa eu dar spice pra vocês. Deixa eu dar uns cento e pouco pra vocês. Acho que tá bom. Vamos negociar. Talvez um acordo comercial com os Fremen? Mas eu perco a autoridade. Olha, eu quero ficar aliado deles. Vamos lá. Eu quero ficar aliado dos Fremen. De verdade. Casa Trades aliada dos Fremen. Vamos lá. Pronto. Tamo aliado. Tamo ganhando bastante dinheiro e tamo aliado dos Fremen. Não dá pra fazer aliança militar, mas dá pra ser amiguinho deles. Vamos lá. Vamos tomar a cidade aqui e recuperar a nossa economia que tava meio quebrada. Por causa da falta de... De recursos. Aqui... Deixa eu ver. Produção de água, mão de obra. Deixa eu ver aqui. Tem um prédio novo? Eu não tenho cities aqui. Droga. Oficina de artesanato. Efeito de... Os efeitos dos prédios são mais fortes. Blascreto. Mão de obra. Eu poderia fazer isso aqui? Não. Que eu diminuía o dano que as unidades militares tomam. Acho que não é uma boa ideia, não. Vamos fazer isso aqui. Que eu aumento o bônus no lugar aqui. Mais mão de obra e mais solare. O que você precisa? Vamos lá, mano. Seu vilarejo é da casa trades agora, trouxa. Sim, senhor. Estamos prontos. Me desça o vilarejo para mim. É bom fazer aliança com os Fremen. Que eu sei... Eu saqueei os Fremen. Eu sacaneei com eles no começo. Mas eu sei que... Que eles não são maus comigo. Talvez eu deva pegar isso aqui com algum soldado, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que estar vizinho dos caras para poder liberar, né? Eu não posso só pegar. É, não posso. Droga. Vamos lá. É nosso. Our Village. Não é que eu estou ganhando bastante? Eu estou ganhando seis por turno de autoridade, cara. Vamos lá. Cadê meu... Vem você aqui. E vem pegar esse negócio aqui para mim. Essa vila aqui do meu lado, eu nunca esperei. Nunca quis catar ela. Nunca me foi interessante catar. Recolhe aqui. Caramba, mano. Voltei a ter autoridade de novo, galera. Eu sou autoridade aqui. Eu preciso subir e destruir o posto avançado do inimigo. Ele tem 30 mil de HP. Uma hora eu consigo dano o suficiente. Máquinas. Um verme de areia detectado. Beleza. O que é isso aqui? Ih, aquele saduca... Maluco. Beleza, pera aí. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vem para cá todo mundo. Caramba, do nada uns caras atacando ali. Eu vou defender. É a casa Corrino, malditos. Mais Solari aqui. Mais Solari aqui. Vou pegar eles. Vou pegar esses caras. Olha isso. Tomando minha cidade de mim. Eles querem liberar a cidade de mim. Eu vou tomar... Eu vou acabar com eles. Pronto. Chegou no range aqui. Eu vou cair bem em cima de vocês, seus vermes. Vermes nojentos. Quer dizer, não os vermes de Duna. Os vermes da casa... Os saducar aqui. Os malucos aqui. Sardauca. Filho da mãe tomou minha cidade de mim aqui. Olha os caras indo, mano. O transporte é muito legal. Deixa eu ver. Constrói aqui... Usina de fusão. Usina de fusão. Eu preciso de unidades mecânicas. Não preciso? Não preciso? Eu preciso de verdade. Ou eu foco em ganhar dinheiro, hein? Deixa eu ver aqui. Mais hegemonia. Mais conhecimento. Eu acho que eu vou fazer um centro de pesquisa. Porque eu ganho mais 15% de hegemonia. Eu tenho muita coisa que dá hegemonia. Vai me ajudar mais. Eu já tenho aqui. Deixa eu diminuir o câmbio. Para a gente farmar uma grana. Vocês são doidos, sardauca? Vocês vão morrer aqui, doido. Ah lá, eles tentaram fugir de mim. Desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Morreu tudo. Trouxa. Trouxa. Vamos lá. Milícia pesada. Granada e tiro. Nunca mais eu deixo esse lugar desprotegido de novo. Idiota. Eita, que aqui tem verme. Aqui tem verme de areia. Aqui tem verme de areia, mano. Casa Corrindo quer um comércio com a gente? Seu rabo, vocês me atacaram? Por que vocês me atacaram? Se queria comércio. Babaca. Não, não vou pegar nenhum negócio aqui. Eu tenho como recrutar alguma coisa que não vai me ferrar? Quatro. Eu acho que eu tenho como pegar um patrulheiro. Ficou certinho ali. Eu vou usar esse patrulheiro para pegar os bônus aqui do lado. Isso aqui que vai me dar inteligência. Não dá para comprar mais ações. Eu já estou dominando tudo, mas não dá para comprar mais. Eu não quero que nenhum verme coma meu bicho, minha unidade aqui. Por favor. Chega logo aqui, rápido. Boa, consegui chegar. Caramba, que sorte, hein? Me parece que não vai mais ter verme aqui. Vem aqui você, patrulheiro. Vem pegar os itens que tem aqui. Eu estou com 146 de autoridade. Poderia eu expandir na direção da casa Corrindo? Poderia, mas acho que eu vou expandir para o meio aqui, onde tem Plascret. Deixa eu ver aqui. 140. Acho que eu vou vir aqui para frente agora. Vamos lá. Todo mundo de aeronaves. Desfaz aqui isso aqui. Mano, tensão de solar. Vou pegar uma base militar aqui, né? Que eu protejo todo mundo aqui, se eu tiver uma base militar aqui feita. Ou eu faço um prédio de inteligência. Detecto operações de espionagem. Acho que eu vou fazer água, galera. Acho que água é melhor aqui, né? Eu estou só com 17, ó. Está tudo consumindo água. É melhor fazer água para mim. Recolhe aqui. Estou com bastante agente para pegar as coisas para mim, hein? Cadê minha navezinha chegando aqui? Vamos vir aqui. Aqui na frente tem o quê? 128, que custa. Eu vou fazer fronteira com os caras certinho. Aqui tem... Nossa, aqui tem vento para caramba, hein? Já vamos botar para fazer água aqui. 100%. 100%. Pega aqui. Eu vou vir direto para cá. Primeiro eu vou pegar isso aqui. Para eu ganhar o bônus aqui. Vamos vir para esse lado aqui. Tecnologia. Olha a casa... Olha isso aqui. Os caras, eles patentearam isso aqui. Os caras patentearam isso aqui. Que desgraçados, cara. Isso custa mais agora. Eles patentearam e custa mais. Eu queria unidades mecânicas. Como é que eu pego mais unidades mecânicas aqui? Esse aqui... Condensadores geotérmicos é bom também. Mas eu vou pegar outras coisas aqui. Acho que eu vou estar pegando isso aqui. E eu vou estar pegando... Treinamento para... Mais... Treinamento paralelo. Depois eu vou estar pegando isso aqui. Isso aqui vai ser mais rápido assim. Deixa eu ver se eu posso... Se eu preciso recrutar... Acho que eu não vou precisar recrutar nada. Nas dependências aqui do... Aqui no... No canto aqui. Eu vou ficar tranquilo aqui. Se eu ficar recrutando muita coisa também... Eu vou me prejudicar. Vou me prejudicar no que tem a ver com... No que tem a ver com o custo de manter as coisas, né? Mão de obra. Olha isso aqui. Produção de inteligência quando você é vizinho... De uma região. Vamos pegar a inteligência aqui, vai. Não, não sei se inteligência é bom. Influência? Vamos pegar a influência para a gente ganhar os Lans Rads. Posto de escuta. Pronto. Como a gente está vizinho dos caras e não vai entrar em guerra com eles... Eu acho que é melhor pegar o posto de escuta aqui. Vamos atacar aqui. Ih, 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 ih. Mais plascreto. Aqui tem tempero. E a gente vai pegar também. Eu até agora não perdi nenhuma unidade nessa campanha, hein? Vocês estão vendo desde o comecinho aí? Estão ligados. Aqui do lado também, não perdi nenhuma. Eu posso perder até 20. Tempestade, hein? Hum, tempestade de areia vai atrapalhar... Ih, vai atrapalhar os Fremen primeiro, né? Eu estou tranquilo por enquanto. Beleza, vamos ocupar aqui. Vamos ficar tranquilo aqui enquanto a gente ocupa, né? Mais plascreto para nós. Eu esqueci que eu gasto. Tanto plascreto quanto eu... Eu esqueci que eu gasto tanto quanto eu uso, né? Eu gasto tanto quanto eu recebo, no caso, né? Chama verme. Converte poder de qualquer unidade militar moribunda em solare. Mais recurso? Como assim? Não quero isso, não. Isso eu não quero, não. Eu vou pegar o de revelar para quando eu for invadir algum lugar. Hum, deixa eu ver se tem mais inteligência. O martelo de chamar verme é até legal, mas eu não estou nem aí por enquanto. Produção de informação, inteligência. Tem uns caras que se eu colocar no lugar certo... Eu vou deixar esses agentes aqui comigo. Não vou fazer nada ainda não. Oh, ganhei mais um. Velocidade de recrutamento de agente. Mais autoridade. Mais dinheiro. Mais influência. Mais mão de obra. Pera aí, pera aí, maluco. Aqui a gente ganha o quê? Aqui a gente desbloqueia a coisa, invadindo... A gente está vendo as facções dos framing, não é? Eu vou colocar um agente em cada uma. Vou colocar um agente em cada facção. Para tentar desbloquear. Acho que eu vou redesignar esse cara aqui para outra função. Para contra-inteligência. Vamos botar esse aqui nos nossos inimigos e esse aqui na contra-inteligência. Beleza. É melhor assim. A gente agora tem mais segurança aqui. Eu preciso conseguir ponto de comando para poder ter máquinas voando. Deixa eu ver. Não posso recrutar nenhuma máquina porque eu não tenho célula. Eu acho que essa campanha não vai ter máquina, né? Não tem célula de combustível aqui. Tempestade de areia. Local de interesse. Pronto, resolvi aqui. Limite de hegemonia atingido. 10 mil. 12% de produção de recurso após vencer uma eleição. Agora os pré-requisitos. Olha isso. Custa menos recurso de landslide. Maluco. Eu estou indo bem. Eu consegui bastante hegemonia. Agora eu posso escolher o herói. Duncan Idaho. Ele tem bônus a curta distância. Esse aqui tem mais blindagem. Unidades aliadas de longa distância. Eu acho que eu vou... Espera aí. Marcha forçada. O Gurney é tanque, não é? Eu vou escolher o Duncan porque ele é DBS. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho um maluco. Eu tenho um herói agora. O Duncan Idaho é o Jason Momoa, não é? No filme. Acho que é ele. Vamos lá. Plascreto. O que mais eu produzo aqui? Dinheiro? Acho que não, né? Como eu estou do lado do inimigo, acho que eu deveria fazer inteligência, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais produção de não sei o que. Caguei isso aqui. Mais dinheiro. Mais água. Eu acho que eu vou fazer centro de dados, né? Eu estou do lado do inimigo aqui. Da cidade inimiga. Cadê o Duncan? Caramba, tá... Tá os dois aqui, mano? A tempestade tá comendo o rabo deles aqui, galera. Olha isso. Ó o maluco. Durante a tempestade de areia, muita gente não percebeu isso. Acho que... Talvez vocês tenham percebido quem tá jogando, mas quem tá assistindo não sabe. Durante a tempestade de areia, a voz do boneco muda. É legal pra caramba. Ele fica pelo rádio. Vamos pegar mais inteligência aqui. O Lansrach vai começar. Todas as facções têm menos reputação. Menos poder pra todo mundo. Mais preço de venda. Cara, eu vou apoiar o do meio, galera. Deixa eu ver aqui. Todo mundo apoia aqui. Eu já apoio esse pessoal aqui da água, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou... Eu vou diminuir o dano dos outros. Menos poder pra unidades militares. Como eu tô mais forte, eu posso sabotar os outros. Vamos lá. Talvez... Talvez menos reputação. Pra todo mundo. Vamos lá. Ah lá, droga. Ganhamos um e perdemos o outro. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou comprar mais ações agora. Agora eu posso voar aqui com a aeronave, mas vamos ir pra cá. Aqui foi concluída a obra aqui. Eu acho que é bom recrutar uma milícia aqui pra defender aqui que tá muito longe do... Do território dos outros ali. Mas plascreto... Eu vou fazer isso aqui. Mas plascreto vai ajudar a gente. Paguei o tributo imperial. As ações agora deram uma queda, mas tá tudo bem. Vamos aumentar aqui o tanto que a gente produz de... De tom perro. De tom perro. Faltou sal. Hum... Vamos juntar dinheiro. Eu acho que eu ganho célula de combustível. Se eu fizer o prédio de célula de combustível, será? Se não, eu vou só fazer o ponto de comando. Que eu diminuo o custo de Solari pro exército. Aí eu vou ficar com um baita exército foda. Que não custa nada de Solari. Ainda não vou atacar meus inimigos ali não. Eles fizeram uma segunda cidade ali. Eu vou destruir. Vou acabar com esses caras. Deixa eu ver o que eles têm aqui na... Eu não vou gastar isso aqui pra visualizar a capital deles ainda não. Não vou fazer isso aqui não. Vamos nos posicionar aqui pra atacar eles. Um ataque à noite é melhor porque afeta a visão dos caras, né? Quem tá ligado, tá. Hum... Deixa eu ver... Aqui tem bastante vento. Vamos fazer água aqui. Vamos lá. Já já a gente vai estar gerando bastante plascreto. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu perdi o último Lansrad, mas eu posso apoiar o negócio aqui. Juiz do conselho? Olho do conselho? Eu vou apoiar isso aqui pra obter a gente. Beleza, fizemos aqui a obra. Vamos atacar os caras aqui. Cadê você? Cadê você, Idaho? Uso especial. Ah lá, mano. Usou um especialzão. Vou tomar a cidade. No meio da tempestade... Caramba, mano. Eu fodi com eles. A tempestade foi pro território deles. No meio da tempestade, eu ataquei. A gente ferrou com eles aqui. Maluco! Eu vou trucidar essa cidade aqui deles. Não só essa, como aquela segunda ali. Não quero cidade do meu lado, não. Eu vou pilhar ou eu libero? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Como eu tô em guerra... Eu vou pilhar. Produz solar e por estrutura de economia, eu vou fazer aqui. Como eu tô em guerra, eu vou pilhar. E vou pra outra aqui do lado. Na outra do lado... Eu vou ver se eu consigo liberar ela pra conseguir spice. Tempero ali. Eu tenho bastante grana, hein? Vou esperar juntar mais plascreta. Ó os caras aqui. Manter a posição. Ó os robôzinhos vindo. Ó, ó. Que trouxa. Os caras tão vindo pra cima. Olha isso. Tempestade foi pro outro lado. Melhor ainda. Aqui é meu. Unidade... Nossa senhora, cara! Nossa, cara. Eu não posso perder aquela cidade. Tá. Nossa, velho. Do nada um exército dos Corrino. Olha lá, desgraçados. A base imperial é aqui, ó. Essa é a capital deles. Essa é a capital deles. Por isso que eles estão mandando exército pra cá. Ah, eu vou perder ali. Cancela, galera. Cancela aqui. Volta. Volta. Volta porque os caras sabotaram a gente ali. Pegaram a gente pelas costas aqui, mano. A gente vai ter que destruir a casa Corrino. Caramba, os caras vêm reto aqui, mano. Eu vou ter que matar... Eu vou ter que matar esses soldados aqui. Depois recuperar a cidade que os Corrino tomaram de mim. Ah lá, eles estão jogando até... Olha isso, cara. São muito covardes, cara. São muito canalhas. Beleza, recua, recua, recua. Pra ficar tranquilo, recua. Recua, a gente tem dinheiro. Sai do combate. Eu tô em combate ainda? A estrutura tá desativada por causa da tempestade de areia. Eu odeio a casa Corrino. Eles me atacaram durante a tempestade de areia. Igual ataquei os caras dali. Eu odeio quando a IA é inteligente que nem a gente. Beleza, eu já posso teleportar aqui com todo mundo. Teleportar não, né? Vamos lá. Filho da mãe, cara. Vou acabar com vocês, trouxas. Mais vida e mais experiência pras unidades militares? Eu vou fazer. Eu vou fazer um quartel. Why not? Embora eu precise de manutenção reduzida. Mas eu vou fazer primeiro isso aqui. Ué. Não deu pra esses caras irem junto, não? Vai junto, cara. Por que que vocês não foram? Vamos lá. Vamos acabar com os caras aqui. Maldita casa Corrino. Até travou meu jogo. Vamos lá. Ativa o bônus. Duncan, Idaho. Sai do melee aqui. Sai do melee aqui. E mira lá atrás. Eita, já perdemos uma unidade aqui. Os caras de lança-chama estão causando um dano bom na gente, hein? Não tem nada pra gente usar aqui. Não tem como prejudicar as baterias de mísseis do inimigo. Recua aqui. Olha isso aqui. Atira todo mundo aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. O cara foi louco pra cima aqui, o Duncan. Os Fremen querem comércio? Tempero, inteligência, dinheiro por influência. Olha, eu gastei uma penca de influência no Land's Ride. Não gastei? Ah, deixa eu ver. Não, não. Não, 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 não. Vamos retomar aqui. Caramba, mano. Sai do deserto, cara. O Duncan tá bugado. Ele tá indo pro deserto. Louco. Pirado. Beleza, aqui... Aqui a gente vai pegar ponto de comando. Vamos pegar os bônus maneiros. Vamos lá. O cara tá muito louco, o Duncan Idahoa aqui. Eu perdi uma unidade só aqui. Me sabotaram no tempero, mas eu vou recuperar. Vai você pra cá. Vai você pra cá. Você vem pra cá, seu maluco. Enquanto o resto, mata o robôzinho ali. Beleza, a cidade é nossa. Aeródromo. Vamos precisar de bateria de mísseis aqui. Pra ver os caras chegando. Mais milícia. Se não, tá muito ferrado, cara. Beleza, Patio aqui. Talvez a gente tenha até que tomar a cidade do lado, né? Considerando que os inimigos são mais fortes. Ou que eles têm máquinas e a gente não tem. Coisa que a gente precisa. Talvez tenhamos que tomar a cidadezinha do lado. Olha isso. Resolveu correr o outro. Vamos mirar aqui. Olha esse buracão aqui, maluco. Boa, destruímos tudo. Cara, que loucura. Dá pra recrutar... Deixa eu ver, eu perdi... Acho que eu vou recrutar... Dois desse aqui. Que eu perdi. Pronto, deu 40 certinho. E o ponto de encontro dele vai ser aqui. Os caras me prejudicaram essa casa correndo, hein? E se eu fizer um pacto de não agressão com eles? Não, eles estão voltando. Olha isso. Eles querem guerra, maluco. Eles querem guerra, não tem essa. Com a casa correndo. A casa correndo é traiçoeira demais pra deixar viva. Pronto, já mata tudo aqui. Agora é aquilo. Podemos voltar pro que a gente tava fazendo? Será que podemos voltar? Vamos lá. Vamos voltar pro que a gente tava fazendo. Vamos lá pra baixo. Eu espero que a gente não receba mais um ataque covarde deles. Se a gente for receber mais um ataque dos caras, eu vou ter que literalmente ficar aqui camperando essa região. Aqui os freemens são tão de boa, cara. Os freemens gostam tanto de mim. Deixa eu ver... Mais água... Míssel... Acho que é míssil, né? Vamos lá. Vamos atacar a cidade dos carinhas agora. Não me ataca não, cara. Eu vou botar umas unidades... Eu vou botar... Umas unidades ali mais tarde, mas eu não queria ser atacado não, cara. Cada ataque ridículo. Beleza, construímos aqui a suposta defesa. Estação de monitoramento. Dá pra ver inimigos chegando de longe, provavelmente. Coisa que eu não vi antes. Por causa da estação de monitoramento... Não tá feita. Eu não vi os caras antes. Vamos lá. Não vou deixar barato, não. Eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar. Ufa! Ó. Verme de areia detectado. Beleza, pensei que fosse inimigo. É verme de areia. Verme de areia. Cê pode é madeira. Cê pode é madeira. Eu tô gastando bastante dinheiro. Não tem problema. Deixa eu ver. Treinamento. Eu ganhei mais ponto de comando aqui. E eu ganhei... O... O prédio que a gente pode fazer aqui na capital. Que é esse prédio aqui. Que dá menos manutenção pras unidades. Que é o que eu vou fazer. Agora eu tenho os melhores prédios. O que aumenta a vida das unidades. O que me... O que me dá mais ponto de comando. E eu vou ter o prédio que... Eu já posso até recrutar mais unidade aqui. Mas não vou recrutar, não. Eu preciso de quantidade... Eu preciso de qualidade ao invés de quantidade. Eeeeh... Botaram uma base bem aqui do meu lado. É? Que isso, cara. Ok. Mas é muita ousadia dos inimigos. Seis dias. Vamos pilhar esses caras aqui por um tempo. Ó o doido do Duncan aí da rua. Como é que ele tá? Vamos pilhar essa base aqui. Deixa os caras perder suprimento. Não tô nem aí. Fica de boa aqui, porra. Ahn... Por que que eu... Agora eu posso construir. Agora sim. Aí... Três estruturas em um lugar só. Todo mundo vai ganhar mais vida. Os militares. As nossas unidades. Que filho da mãe, cara. Esse inimigo aqui. Tem que tomar muito cuidado agora. Que os caras vão me atacar de todos os lados possíveis. Tem que ficar tipo muito, muito, muito cuidado aqui. O que você precisa? Morre. Morre. Pronto. Matou o robôzinho. Olha esse aqui, mano. Esses robôzinhos loucos aqui. Vai ter um Lansrad daqui a pouco. Cara, se esse cara pedir trégua comigo, eu vou ficar muito chateado, mano. Esse Lansrad que o inimigo... É tipo o Hamas, mano. Foi lá, fez um monte de merda, pediu um cessafogo depois. Vou matar aqui. Estamos pilhando a cidade. Não dá pra apoiar nada. Ganhar mais reputação. Custo de regenerar unidades não mecânicas. Isso aqui seria bom demais pra mim. Vamos pegar... 160 aqui. E mais reputação com o que sobrar aqui. Vamos lá. 120. Eu quero pegar os dois pra mim. Caramba, perdi os dois. Eu devia ter apostado em um só, cara. Maldita casa correndo. Ela quase... Caramba, eu quase ganhei dela nos dois. Beleza, eles vão ter uma vantagem agora sobre mim gigante. Pilha logo aqui. Pronto. Eu vou atacar eles agora aqui. Eu acho que eu vou tomar esse território pra mim, cara. Nojentos. Vou tomar esse território aqui pra mim. Não pode deixar eles terem território do meu lado, não. Prejudica muita gente. Vamos lá. Não pode deixar... Não pode deixar juntar aqui. Pera aí. Pera aí. Tá voando o míssel. Tá voando o míssel na gente. A base imperial tem muita vida. Caramba, doido. Eles fizeram uma base do nosso lado. Como é que eu faço isso? Pera aí. Tem outra base imperial aqui. Tem outra base imperial ali. Cara, dá muito dano essa base. Eu vou precisar de máquina, galera. Eu não tenho como... Ganhar isso aqui sem máquinas. Cacete. A base imperial tem 30k de HP. Como é que funciona isso? 80 de poder. Blindagem. Maluco. Como que eu destruo isso aqui? Agora eles podem recrutar a unidade do meu lado. Que... É o que? Vamos pegar mais uma unidade aqui? Cara, que loucura. Agora os caras do meu lado. Vamos tentar um ataque a essa base aqui? Vamos tentar um ataque a essa base? Com tudo que a gente tem, talvez a gente... Opa! Eles estão voltando pra cá. Eles estão voltando pra cá. Mas eles vão pra lá, pra cima ou vão pilhar? Ah, eles estão dando a volta, pelo que parece. Vamos vir aqui. Eu vou atacar esses malucos, cara. Não tenho medo, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Míssel, talvez. Vamos fazer míssel aqui, que agora eu tô... Pera, esse prédio não vai me dar inteligência por muito tempo, né? Talvez não valha a pena botar ele aqui. Eu vou colocar esse prédio aqui pra dar defesa militar pra todo mundo que tá em volta aqui. Vamos recrutar a milícia aqui. Acho que aqui deixa do jeito que tá. Não mexe, não. Segura aqui na beiradinha. Eles vão vir pra cá ou não? Ah lá, eles estão atirando nos outros. Que engraçado. Que engraçado. Eles estão atirando nos outros. Meus mísseis estão pegando ali. Vai pra onde, doido? Caramba, eles estão atirando em mim. Filho da mãe. Eu consigo anexar algum lugar pacificamente aqui? Precisa de 40 de influência. Deixa eu pegar com os fremen. O que vocês querem, fremen? Não, não tem como. Olha isso. Eles não vão ceder influência pra mim, não. Ah, vocês aqui. Eu tô destruindo há uma hora já. Ah, eu tenho 27. Não dá nem pra exigir deles isso aqui. Eles não aceitam, não. Deixa eu me pensar. O que vocês estão fazendo aqui, maluco? O que vocês estão fazendo aqui? Por que os caras decidiram invadir os outros? Do nada. Caraca. Minhas unidades foram pra cima dos outros, cara. Eu vou usar o que reduz o dano de bateria de mísseis. Que é o que eu vou precisar pra invadir esse lugar aqui. Eu vou precisar de duas tecnologias aqui. Pulso eletromagnético. E bateria de mísseis. Eu vou precisar de duas coisas aqui pra destruir os caras. Olha só isso aqui. Perder plasqueta e ganhar mão de obra. Isso é ruim. Eu já tenho muita mão de obra. Não vou querer isso aqui, não. Construa a vilareja completa. Uai. Depois eu faço isso. Cara, que loucura, mano. Deu uma merda aqui. E os caras começaram a atacar sem nenhum respaldo. Não dei a ordem. Vamos pegar o pessoal aqui. Recolhe isso aqui. Deixa eu ver se eu posso tomar o território aqui. Dá pra tomar o território pacificamente aqui. Deixa eu pensar aqui. Talvez eu deva tomar o território pacificamente e atacar meus inimigos. Ou eu deva tomar esse aqui, ó. Que tem spice aqui. Puts, mas aí abandonaram já esse aqui, né? Não tem nem como. Não pode ser alvo de um ataque. Foi recém liberado. Ih, os caras liberaram um ali. Sabotaram os outros. Bonito ali. Eu não tenho como. Porque eu não tenho influência. Maldição. Todo mundo que tá aqui precisa se curar pra eu invadir aquele lugar ali com os meus guardiões. Olha isso. Tá vindo um monte de soldado, cara. Você tá de brincadeira comigo? Eles tão atacando a cidade vizinha. Eu vou me aproveitar disso. Vou me aproveitar disso pra atacar eles. Vamos lá. Usa aqui o debuff. Pronto. Agora a bateria de mísseis deles vai dar menos dano. Já mata aqui. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Mata aqui também. Mata aqui também. Ataca aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir destruir isso aqui, cara. Caramba, doido. É muita vida. É muito HP, cara. Como é que destrói essa base aqui? É impossível. Galera, é impossível destruir essa base. Ô, filha da puta. Saia do combate. Ah, meu Deus. Ele tá com o buff. Ele tá com o buff. É a última batalha de Duncan. Ele vai ficar pra sempre ali. Bom, se ele morrer, não tem problema, tá? O Duncan na ida roa, ele... Ele volta como um herói depois, se ele morrer. Mais forte ainda. Ah, ele tá tancando os mísseis, né? Que é uma coisa boa. Vou ter que ficar lutando aqui, porque demora muito. Olha isso, cara. Deixa eu ver se tem outra maneira de destruir essa base. Verme de areia, não. Menos dano pras baterias deles. É... A casa correndo me prejudicou. Recolhe essa tecnologia aqui. Malditos. Isso aqui custa o quê? 44. Deixa eu ver. Acho que eu vou precisar pegar mais patrulheiro, então. E talvez mais soldado, né? Acho que mais soldado é bom. Beleza. Eu vou por aqui. Acho que o certo é fazer um cerco pequeno. Ficar até acabar o recurso. E vazar. Tá, vamos vir aqui. Ficar até acabar o recurso e vai embora. Mata aqui. Pronto. Ó, mais cara aqui, ó. Deixa o Duncan morrer, porque o Duncan tem uma passiva. O Duncan tem uma habilidade passiva, galera, que é interessante pra caramba. O próximo Duncan vai vir mais forte. Usar uma célula de infiltração no vilarejo. Olha, liberei coisas aqui interessantes no vilarejo dos caras. Deixa eu ver. Produção de plascreto. Eu preciso de influência, cara. Influência é importante. Mas isso aqui é legal também, ó. Vamos pegar isso aqui. Célula de infiltração na facção dos outros. Vamos ficar aqui tranquilo. Estamos safe aqui. O Duncan provavelmente vai voltar à vida depois. Cara, como a gente vai atacar a casa correndo desse jeito? A base dele sem, tipo, muita vida, mano. Ai, ai, ai. Deixa eu gastar uma grana aqui. Deixa eu ver como é que tá a questão do tempero. Tá tranquilo. Aqui, vamos pegar aqui. Ganhei uma parada aqui. Aqui eu não sei se eu preciso construir mais nada, não. Porque eu tô safe. Duncan morreu. Eu posso construir mais coisa aqui agora, né? O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vamos fazer... Mais solare. Ah, não. Combustível. Definitivamente é o que eu preciso. Vamos pegar isso aqui. Mais dez de célula de combustível. Tem também um... É... Uma unidade, não. Tem também uma... Como é que é o nome? Uma construção... Que me dá... Uma oficina. Deixa eu me lembrar, né? Tem também uma construção que me dá uma oficina... Que me permite recrutar máquinas. Não, que me permite trocar... É... Recurso com... O pessoal dos mercadores. E os mercadores vão me permitir... É... Pegar célula de combustível. Mas eu acho que aqui não tem. Aqui não tem. Aqui só tem a manutenção dos aeródromos e velocidade de transportes e tudo mais. Por aqui não vai ter o que eu quero, não. Talvez seja aqui. Não, depois eu vejo isso. Que desgraçado, mano. A casa correndo me ferrou aqui. Mas é só uma base, né? Tipo, a base só recruta unidade. Ela não é o problema. Construir mais coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho três bônus interessantes aqui. A cidade dá... Mais coisa por construção de forças armadas. Eu vou fazer... Mísseis aqui. Se alguém vier me atacar aqui... Vai tomar mísseis na fuça. Já tenho mísseis em dois lugares. Já... Deixa eu me vingar dos meus inimigos aqui. Destruindo as máquinas deles. Eles não têm herói, né? Isso é interessante. Eles não possuem heróis. Atreides. Vamos pilhar aqui de novo. É nosso aqui, mano. Ah, se ferrar. Vamos vir aqui pro lado. Eu vou ter que permanentemente manter uma defesa aqui nessa região aqui. Por causa dos engraçadinhos. Vamos recrutar... Outro Duncan, galera. Vai demorar um tempinho. Mas a gente recruta mais um. Uai. Essa cidade... Ah, tá destruída. Que viagem, mano. Aqui tem umas máquinas e tudo. A base deles não recuperou vida. Isso é interessante. Vamos destruir a outra base aqui do inimigo aqui? A gente vai acabar ganhando isso aqui por hegemonia. Eventualmente. Eventualmente a gente vai pegar os caras na hegemonia. Comprar mais coisa aqui pros freemen não fazerem nada com a gente. Vamos instalar uma célula de infiltração no vilarejo dos caras aqui. Eu acho que eu vou colocar no vilarejo de... Oh, os freemen tão brigando com os caras aqui, mano. Ótimo. Legal. Vai ser... Nesse vilarejo aqui de dinheiro. Pronto. Bota uma infiltração ali. Bota... Bota uma infiltração ali, galera. Bota uma goteira. Ai, minhas referências. Na minha cabeça, quando eu falo infiltração, vem goteira. Ser pobre é dar esses gatilhos na nossa cabeça. Deixa eu ver. Aqui tá tranquilo. Não vou criar mais nada. Eu tô muito preocupado com o fato de que eles podem me atacar. Mas, por enquanto, eu acho que não tem muita chance disso acontecer, não. Eu posso ocupar aqui. Olha só. Vamos ocupar aqui pra gente ter tamperro. Tamperro, galera. Tamperro. GG, mano. Ó eles aqui. Já planejando um ataque, mano. Você vai me atacar ou não? Eu acho que eles vão atacar essa região aqui que eles querem. Que é especial. Que é cordilheira. Eu tenho quase certeza. Eles não vão vir pra cima de mim, não. Uma tática bem nojenta da parte deles, por sinal. Vamos destruir isso aqui. Treinamento. Pegamos mais espaço. Pegamos uma academia militar. Rede aérea. Eu acho que tá na hora de pegar uns bônus aqui de... Filial Shohan. Isso aqui é bom. Vamos pegar isso aqui. Depois vamos pegar... O bônus Jairódromo. Que é muito bom. Vou destruir esse recurso aqui dos caras aqui. Que eu acho que é um bônus que eles ganham. De ligar um vilarejo no outro. Eu não quero isso aqui, não. Sai daqui, maluco. Eu acho que se eu destruir isso aqui e tomar a cidade... Eles vão ter mais dificuldade de mantê-la, né? Base militar, posto de escuta, centro de não sei o que... Vamos ver. Tá anexando. Olha os caras vindo aqui. Eles vão pra onde com esse exército aqui, cara? Eu não quero ter que voltar, jogo. Pelo amor de Deus. Vamos botar umas milícias aqui, cara. Vamos fazer isso, né? Milícia demolidora. Milícia que atira. Eu não quero ter que voltar, não, cara. Vou matar os soldadinhos deles aqui. Pronto, vem pra cá. Eu acho que eles estão se preparando pra me matar. Olha isso, cara. Ai, nojeira. Eu preciso tomar essa cidade aqui pra não perder. Eu acho que eu tô bem ali de recurso. Maluco, eu tô com medo de ser atacado. Vamos lá. Protege as bases militares aqui com o bônus aqui do prédio. Acho que eu não vou ser atacado, não. Vamos lá. Se ele me atacar, vai ser, tipo... Não é problema meu, é problema dele. Eu vou... Acho que anexar um vilarejo de forma pacífica aqui. Deixa eu ver. Aqui em cima. Aqui é cinco. Olha... Olha, aqui tem bastante bônus, né? Aqui tem produção de recurso, mais solar e por estrutura de economia. Vamos anexar aqui? De forma pacífica? Vamos lá. Enquanto a gente anexa esse aqui e esse daqui também. Olha o bônus que a gente pegou. Mais vida pra todas as unidades militares. Caramba. Esse distrito... Peraí, esse distrito aqui faz o quê? Seguradora... Não, tô nem aí pra esse distrito aqui, na moral. Eu vou usar esse de cima pra fazer coisa de economia. E o de baixo pra fazer coisa de estadismo. Captura, meu bem. Por que demora tanto? Vai dar o Lansrad. Eu não vou conseguir capturar isso aqui. É sempre assim. Tomara que esse Lansrad não sabote a minha tentativa de tomar essa região aqui. Eu vou gastar tudo que eu tenho pra manter a guerra rolando. Maldito! Vai logo! Zero, dois dias! Come on, man! Demora muito, cara. Vamos lá. Velocidade da conclusão de forças militares. Não... Pode usar a missão de espionagem. Ações do show. Cara, eu vou pegar isso aqui, ó. Diminuir a conclusão de forças militares. Pra sabotar os nossos inimigos. Ele tá fazendo muita unidade. Vou sabotar ele. Pronto. Ferrei ele. Ferrei todo mundo, no caso, né? Até eu. Mas eu não preciso me preocupar tanto. Quem tem que se preocupar é o cara da casa correndo. Agora ele não vai poder fazer um exército maior do que isso aqui, não. Se ferrou. Vai! Conquista a cidade! Conquista! Conquista a cidade logo! Conquista a cidade logo! Que agonia, cara! Ah! Such agony! Deixa eu ver. Eu posso usar procurar células. Olha! Vamos usar isso aqui. Vai levar três dias pra gente conseguir. Local interessante investigado. Foi. Os Fremen querem trocar com a gente? Acordo de pesquisa. E fazer um tratado político? Olha, Fremen. Eu gosto de vocês. Eu vou aceitar. Desse jeito, eu tô aliado dos Fremen mais ainda. E os Fremen... Como eles tão tretando com os caras do Império, da casa correndo... Eu vou ter amizade com eles. Beleza, tomamos aqui. O território é nosso. Conseguimos aqui. Caramba, cara. Cadê a refinaria aqui? Vamos lá. Refinaria. Conseguimos mais um local pra minerar. Pra conseguir a nossa... Como é que é o nome? Especiaria. Olha. Eu diria que a gente tá indo bem. Vamos destruir aqui. Caramba, mano. Que sorte, hein? Não vou nem mudar os prédios que tem ali, porque eu acho que eles são bons. Depois a gente vai ter que se defender. Olha isso aqui. É desespero isso aqui. Isso aqui não é inteligência. O que esses caras tão fazendo? Esses caras não são inteligentes. Eles tão indo atacar o território ali de trás, eu acho. Não dá nem pra andar. Cruz credo. A base imperial não recupera a vida. Acabei de perceber. Se a gente conseguir máquina, a gente acaba com eles. Ih, eu já posso recrutar máquina. Eu só não posso recrutar as máquinas que eu quero, né? Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. O que você precisa? Eu vou ter um grande problema com a casa correndo no próximo episódio. E prejudicamos seriamente a economia da casa Vernius aqui. A nossa hegemonia tá em 14k. Eu não sei como que a gente pode melhorar isso. Talvez com mais pesquisa. Ou talvez ganhando mais na bolsa de valores. Seria uma boa ideia, não é? Eu vou ver isso depois. Vejo vocês no próximo episódio de Doom Spicey War. E... Fui!